Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou ver a não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma ponta de lugar Dirijo meu carro Tô no meu pileque E ainda tenho tempo E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu troco cheque Eu sou poeta e não nas ruas Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta!